Tá, tá na cara que é amor, tá na cara Tá, tá na cara que é paixão, tá na cara Desde quando eu te vi pela primeira vez, não consegui me segurar O amor achou a chave do meu coração, eu me perdi no seu olhar Meu corpo treme quando fico perto de você, é uma sensação que não dá pra entender E quem tá de fora não consegue ver Que tá, tá na cara que é amor, tá na cara, tá, tá na cara que é paixão Tá na cara, tá, tá na cara que é amor, tá na cara, tá, tá na cara que é paixão Tá na cara, tá na cara Desde quando eu te vi pela primeira vez, não consegui me segurar O amor achou a chave do meu coração, eu me perdi no seu olhar Meu corpo treme quando fico perto de você, é uma sensação que não dá pra entender E quem tá, tá na cara que é amor, tá na cara, tá, tá na cara que é paixão Tá na cara, tá na cara, tá, tá na cara que é paixão Tá na cara, tá na cara, tá na cara, tá na cara, tá na cara que é paixão Tá na cara, tá, tá na cara que é amor, tá na cara, tá, tá na cara que é paixão, tá na cara Tá na cara